Foi, é só você voltar lá no primeiro Voltemos Deu certo, hein? Sim, ela falou Deu, deu certo Quer pôr no modo de apresentação? Aí Diana, obrigada por você aceitar o convite Setembro Verde, né? Que a gente fala sobre a doação de órgãos E ter a Renan da Medicina Intensiva contigo Para falar desse tema É uma alegria É um prazer E uma honra Muito obrigada O espaço é todo seu E aí no final a gente abre para perguntas Tá certo, eu quero agradecer a oportunidade De poder falar um pouquinho Sobre esse tema que é tão relevante E nesse mês, né? Que simbolicamente A gente usa como Setembro Verde Para conscientizar as pessoas A respeito da importância Da doação de órgãos A gente escolheu esse tema A manutenção do potencial doador Levando em consideração Que como tem tido vários cursos Para treinamento de diagnóstico A gente imaginou que seria mais relevante Conversarmos sobre a manutenção do potencial doador de órgãos E eu vou falar um pouquinho Vou tentar ser o mais breve possível Porque eu entendo que todo mundo trabalhou o dia inteiro E está cansado Então vamos lá Por que manejar um paciente em coma reflexivo? Eu coloquei esse questionamento logo no início da aula Porque eu sei que em muitos lugares ainda hoje em dia Em muitas UTIs, pronto-socorros, centros cirúrgicos Onde existe um paciente em Glasgow 3 Aquele paciente é considerado como completamente sem prognóstico E muita gente abandona aquele paciente Deixa de cuidá-lo Com a justificativa de que Como o prognóstico daquele doente é muito ruim Os outros pacientes é que precisam de mais atenção E na verdade A gente precisa ter na consciência Que um paciente em Glasgow 3 Apesar do prognóstico dele em si ser muito ruim Ele pode significar um tratamento De uma disfunção orgânica Para até 20 pessoas Cada potencial doador Pode ajudar dois doentes com disfunção renal Dois pacientes que precisam de córnea Dois pacientes que precisam de transplante de pulmão E por aí vai São muitas pessoas que um doador pode ajudar a tratar E segunda coisa que muita gente não sabe É que é obrigatório É obrigatório você manter o potencial doador E é obrigatório também você fazer o diagnóstico de morte encefálica Então independentemente de você concordar ou não Depois da resolução 2173 Que foi publicada em dezembro de 2017 Se tornou obrigatório a investigação de morte encefálica Para qualquer paciente que esteja em Glasgow 3 Seja ele potencial doador ou não E vale também frisar que suspeita de morte encefálica É urgência Então se você tem um paciente em Glasgow 3 Você não vai deixar ele em último lugar Para cuidar e para começar a buscar o diagnóstico O principal motivo De a gente manter o paciente potencial doador É que conforme a longevidade do ser humano vai aumentando Vão se agregando disfunções crônicas Então a gente pode observar aqui Nessa curva Que é um pouquinho antiga Mas que ela continua crescendo do mesmo jeito A data máxima ali foi 2015 Mas agora em 2022 A gente tem muito mais pessoas Aguardando o transplante de órgãos Então na curvinha rosa Em 2015 Nós tínhamos em torno de 122 mil pacientes Nos Estados Unidos Precisando de um transplante de órgão E aquelas duas curvinhas mais fininhas ali embaixo Mostram a quantidade de doações efetivas Que aconteceram E de transplantes efetivos que aconteceram Então é uma desproporção gigantesca Entre a quantidade de órgãos necessários E a quantidade efetiva de doadores E de transplantes Aqui no Brasil Esses dados são do dia 6 de junho desse ano Nós tínhamos no meio do ano 32 mil pessoas Precisando de transplante de rim Mais de 20 mil pessoas precisando de córnea Num total de quase 60 mil pessoas Necessitando de transplante Na fila Aguardando por um órgão E uma manutenção adequada Do potencial doador Precisa Além do diagnóstico Da percepção Do médico que estiver cuidando Do paciente E da equipe Precisa de uma certa estrutura Precisa de estrutura Para cuidar de um doente crítico Vale lembrar Antes que Andrezinho diga Que esse paciente Precisa ser cuidado Aonde quer que ele esteja Não é porque um paciente Em Glasgow 3 Não está na UTI Que ele não vai ser submetido A investigação diagnóstica E a todos os cuidados Que um potencial doador Precisa ter Então é necessário Uma estrutura adequada Um paciente em Glasgow 3 Ele habitualmente vai estar Ou num leito de pronto-socorro Ou num leito de unidade Terapia intensiva Ou num leito de centro cirúrgico E em todos esses lugares Tem que ter pessoas capacitadas Para poder perceber A gravidade da situação E dar seguimento Aos cuidados necessários Então uma estrutura adequada Leitos estruturados disponíveis Capacitação de médicos E de equipe de enfermagem Para o manejo O diagnóstico rápido Da morte encefálica Precisa haver um treinamento Das equipes Para manutenção apropriada Do potencial doador E precisa também Haver um treinamento Das equipes Na comunicação De más notícias Tudo isso tem que acontecer Ao mesmo tempo Uma manutenção adequada De um potencial doador De órgãos Começa assim Que houver suspeita De morte encefálica E ela se mantém Até a família Do paciente Assinar o consentimento Ou negar A possibilidade De doação O que acontece Nesses pacientes É que você Muda o foco Do tratamento Habitualmente São doentes neurológicos É muito comum Doentes com TCE Com hemorragia Subaracinoide Pacientes que tiveram Paradas cardíacas Prolongadas E evoluem Com encefalopatia E poxicosquêmica E eles estando Em Glasgow 3 Você muda o foco Do tratamento Da ressuscitação cerebral Que é O que a gente Primeiro tem em mente Dentro da terapia intensiva Muda para manter A perfusão E garantir A oxigenação Dos órgãos Que possam ser Transplantáveis Então você muda O foco do tratamento Para a gente Conversar sobre As recomendações De manutenção Apropriada Do potencial doador Eu me baseei Nas diretrizes Brasileiras Para o manejo De potenciais Doadores de órgãos Que foram Revisadas Em 2021 Os guidelines De diagnóstico E manejo Do potencial De órgãos Foram publicados Aqui no Brasil Em 2011 Depois que A gente O Conselho Federal De Medicina Publicou A Resolução 2173 O pessoal De São Paulo De Santa Catarina Onde eu estudei Convidou Mais de 20 Especialistas Nacionais Entre neurologistas Intensivistas Para revisitar Os guidelines Que foram publicados Em 2011 E teve Algumas atualizações E mudanças Nas recomendações Das condutas Então O que nós temos De mais moderno É esse artigo Que De acesso aberto Está publicado Na Revista Brasileira De Terapia Intensiva Quais são As alterações Fisiológicas Mais comuns No paciente Em morte Encefálica Hipotermia 100% Dos pacientes Praticamente Vão ter Hipotermia Hipotensão Também é muito comum Em torno De 80 97% Dos pacientes Podem ter Hipotensão Diabetes Insípidos Vem em terceiro lugar Seguida De arritmias Edema pulmonar E até parada cardíaca Então Para um paciente Ser adequadamente Tratado Cuidado Você precisa Garantir para ele Suporte Hemodinâmico Suporte Ventilatório Suporte Metabólico Renal Suporte Emocional Para os Familiares E esclarecimento Para a equipe Que estiver cuidando Desse paciente Então Vamos falar um pouquinho De hipotermia Define-se hipotermia Como temperatura Abaixo de 35 graus Celsius Precisamos lembrar Que para o paciente Em investigação De morte encefálica E sob manutenção Como potencial doador A temperatura Deve ser central Então Recomenda-se o uso De termômetro Ou esofágico Ou termômetro Retal Não é válida A mensuração De temperatura Pelo termômetro Axilar Então Lembrar De colocar Lá no primavera A gente tem O termômetro Esofágico E no use Pelo que eu me lembro A gente usava Termômetro Retal Eu não sei Se agora já está Tendo termômetro Esofágico Para você Aquecer O paciente E manter A temperatura Em torno De 35 graus A diretriz Recomenda A utilização Ou de soro Aquecido Ou de manta Térmica Ou de luz Incandescente Ou até Aquecer O ventilador Mecânico Com aquele Humidificador Antigo Onde a gente Colocava Água Destilada E regulava A temperatura Podendo aumentar Até 43 Graus Céucios Os gases Inspirados Pelo paciente Em ventilação Mecânica A hipotensão É uma das Das questões De maior dificuldade No manejo Desse paciente Que é tão crítico Ela pode ser causada Por vários fatores Então todo paciente Que está em Glasgow 3 Ele pode estar evoluindo Em choque Neurogênico Choque Hipovolêmico Porque Eles ficam Poliúricos E acabam Tendo O líquido Intravascular Depletado Então a gente Pode considerar Eles hipovolêmicos Em algum momento Da Apresentação Do quadro Clínico Esses pacientes Têm perda De tônus Vasomotor Eles Podem ter Uma diurese Osmótica Inclusive Por uso De magnitol Que é muito comum Nos doentes Neurológicos E em alguns Pacientes Acontece uma Ressuscitação Volêmica Inicial Inapropriada O conjunto Desses fatores Pode levar O paciente A um choque Multifatorial E cabe A você Que estiver Cuidando Do paciente Avaliar E tentar Compensar Cada um Desses aspectos Que estivesse Apresentando No seu doente Recomenda-se Que todo paciente Em Glasgow 3 Em investigação De morte encefálica Em manutenção Que ele tenha Uma PA Invasiva Recomenda-se Também Que para controle Do choque Do paciente Você use Noradrenalina Ou dopamina Se eventualmente Esse paciente Tiver Bradicárdico E também É uma recomendação Mais atual A associação De vasopressina Então para esses pacientes Se eles estiverem Chocados Depois de Ressuscitados Do ponto de vista De fluidos E você precisar Usar uma droga Vasoativa Você vai usar Noradrenalina E associar A vasopressina O doente Em Glasgow 3 Você fazendo A manutenção Do potencial Doador Ele é um doente Crítico Como qualquer outro Então se o paciente Estabilizar E você tiver Possibilidade De fazer Desmame De droga Vasoativa Você vai fazer Normalmente Como a gente Faz com todo Paciente Coloca A droga Vasoativa Se tiver Que colocar E desmama Se você Atingir Uma pressão Arterial Média De 65 A 85 Milímetros De mercúrio Se precisar Usar Dobutamina Nesse paciente Se ele tiver Critérios De baixo Débito Cardíaco Alteração De Contratilidade Miocárdica Tem recomendação De você usar Dobutamina Também Em alguns pacientes Você não observa O quadro clínico De hipotensão De choque Eles podem fazer Tempestade Adrenérgica Tempestade Autonômica Liberação De grandes Quantidades De catecolaminas E esses pacientes Se apresentam Com taquicardia E com Hipertensão Muito Muito severas A recomendação Dos guidelines É que Se o paciente Se sustentar Por mais De 30 minutos Com uma pressão Arterial sistólica Acima de 180 E Ou Uma pressão Arterial diastólica Acima de 120 Você tem Que controlar Essa hipertensão Com vasodilatador Venoso A recomendação É que a gente Use Nitopruciato De sódio Nos doentes Em investigação De ME E potenciais Doadores Em Glasgow 3 O que acontece É que assim Como o córtex Cerebral Não está funcionando O hipotálamo Também não está funcionando E a hipófise Também não está funcionando Então muitas das manifestações Que se vê No quadro clínico Desses pacientes É por deficiência De liberação Hormonal Do eixo Hipotálamo Hipofisário Então Em consequência A isso Você vai ter Um paciente Com disfunção Hipofisária Com disfunção Tiroidiana Com disfunção Suprarenal E consequentemente Disfunção Hemodinâmica E muitos Distúrbios Hidroeletrolíticos Então por conta disso Se recomenda Que nos pacientes Que estiverem Com instabilidade Hemodinâmica E em quem Foi iniciado Droga vasoativa Que também Se inicie Ao mesmo tempo A reposição De corticosteroides Nos guidelines De 2011 A recomendação Era que fosse associado Corticoide Depois do primeiro Exame clínico Nessa Nessa revisão Publicada em 2021 Foi recomendado Que se comece O uso de corticoide Assim que Que se associar A droga vasoativa Para esses pacientes Então Ou hidrocortisona 100mg De 8 em 8 horas Ou metilpredminisolona 15mg Por quilo A cada 24 horas Os hormônios Tireoidianos Que nos Guidelines Anteriores Se recomendava Que nós Usássemos Em todos Os pacientes Depois Do primeiro Exame clínico Já nessa Revisitação Não se recomenda Mais o uso Rotineiro Devemos Considerar O uso Em alguns Pacientes Em quem Fica A manutenção Por tempo Mais prolongado Tem sido Relativamente Comum No Nosso hospital A gente Ter paciente Em manutenção Do potencial Como potencial Doador Durante alguns Dias E para esses Pacientes Pode ser considerada Reposição De hormônios De tireoide E se for o caso Devemos utilizar Ou o T4 Endovenoso Que a gente Não tem disponível No Brasil Até onde eu sei Ou a levotiroxina Que é o Purans Sintroide De 1 a 2 Microgramas Por quilo Por via Enteral A nutrição Não se suspende A dieta Do paciente Potencial Doador A recomendação É que se mantenha Uma oferta Nutricional Que garanta De 15 a 30% Das necessidades Basais De energia Para esses Pacientes Recomendação Só suspender O aporte Nutricional Se o paciente Tiver Extremamente Instável Que não Possa Absorver Uma quantidade Mínima De nutrição Isso é Uma recomendação Pelo Grade System Forte Controle Glicêmico Se faz Também Como Para qualquer Doente Crítico O doente Potencial Doador É um doente Crítico Praticamente Normal Então Ele estando Hiperglicêmico Exige Recomendação De controle De glicemia Se as Glicemias Estiverem Acima De 180 Lembrando Que a gente Está cuidando Desse paciente Pensando Nas 20 Outras Pessoas Que ele Ele pode Ajudar E para Essas 20 Outras Pessoas Receberem Órgãos De boa Qualidade A gente Tem que Garantir Oferta De oxigênio E oferta De glicose Para manter Esses órgãos Funcionando Da melhor Maneira Possível Diabetes Insípidos É muito Comum É muito Comum E é Uma das Coisas Que Cursa Com Que faz O paciente Cursar Com Instabilidade Hemodinâmica E hipernatremia Às vezes De bem Difícil Controle A recomendação Atual É a Seguinte Para os pacientes Que estiverem Em uso De vasopressor Ele vai Estar Com noradrenalina E vasopressina Ou dopamina E vasopressina Se nós Tivermos Um paciente Em glasgol 3 Sendo Mantidos Na UTI E que não Estiverem Com droga Vasoativa A recomendação É você usar O DDAVP No caso De manifestação De diabetes Insípidos Como que você Vai fazer o diagnóstico De diabetes Insípidos Esses pacientes Têm uma diurese Acima de 4ml Por quilo Por hora E normalmente Eles têm Também Hiponatremia Então Associar DDAVP Se o paciente Não estiver Com droga Vasoativa Ou se estiver Com droga Vasoativa E forem Refratários A associação Da nora Com vasopressina Também você pode Associar DDAVP Ao paciente Que já estiver Usando Ou em crise Também A hipernatremia Recomendação Forte Controlar Por quê? A alteração Muito grave De sódio Pode impactar Na qualidade Do órgão Que vai ser doado Os pacientes Que receberem Fígados Dos doadores Hipernatrêmicos Podem ter Um pior Prognóstico Então A gente Precisa Realmente Buscar Uma Natremia Menor Do que 155 Millequivalentes Por lítio A recomendação É corrigir Ou com soroglicosado Ou com solução Hipotônica A 0,45% Lembrando Que se o paciente Estiver instável Hemodinamicamente A preferência É que se use O NACL A 0,45% Isso é uma Recomendação Forte Das novas Diretrizes Os outros Eletrólitos Têm que ser Corrigidos Também A recomendação É o potássio Ficar entre 3,5 5,5 Se o paciente Tiver hipocalcemia Também A gente Precisa Corrigir O magnésio Tem que estar Acima de 1,6 E hipofosfatemias Também se recomenda A correção Por quê? Porque todas Essas alterações Podem causar Arritmias Cardíacas E arritmias Podem ser Causa De parada Cardíaca E perda Desses potenciais Doadores Por parada Isso é uma Coisa Que Que se tenta Evitar E melhorar Num bom manejo De potencial Doador Se o paciente Tiver infecção Ele não tem Contraindicação De ser doador Desde que a infecção Esteja controlada A recomendação É que se trate O paciente Normalmente Que se busque O foco De infecção E que se ajuste O antibiótico Conforme o foco Conforme o tempo De internação Conforme a epidemiologia De cada De cada lugar Então você vai Investigar Uma pneumonia Do mesmo jeito Que a gente Investiga normalmente Vai colher cultura Vai colher Hemocultura Vai colher O que for necessário Devemos seguir Os procedimentos Padrão Tanto para diagnóstico Quanto para tratamento De infecção E o fato Do paciente Estar com infecção Não contraindica A doação Aspectos Hematológicos Do paciente Potencial doador Do mesmo jeito Que qualquer doente Crítico A gente vai Transfundir Se for necessário Sim Para melhorar A entrega De oxigênio Pensando Nas pessoas Que possam ser Receptoras De alguns órgãos Então a recomendação É transfundir Se a hemoglobina For abaixo De 7 Se o paciente Estiver Trombocitopênico E sangrando A recomendação É transfundir Plaqueta Vamos fazer Profilaxia De Teve Sim Desses pacientes Nós não vamos Suspender O clexane A heparina E nem vamos Suspender O pantosol Desses pacientes Que estão todos Em ventilação mecânica E com habitualmente Instabilidade hemodinâmica Por quê? Porque eu não quero Que esse paciente Tenha um sangramento digestivo Se ele tiver Um sangramento digestivo Vai ser mais difícil De você compensar Ele hemodinamicamente E você pode ter Alteração De perfusão Dos órgãos Que você quer manter Do mesmo jeito A profilaxia De Teve A gente quer evitar Trombembolismo pulmonar Porque esse paciente Talvez possa ser Doador de dois pulmões Ventilação mecânica Nós vamos Normoventilar Esses pacientes Via de regra E claro Que levando em consideração Se eles têm Alguma patologia De base Se o paciente Tiver com critérios De inflamação pulmonar Ventilar Conforme os protocolos De SARA Se o paciente Tiver DPOC Ventilar Como um paciente DPOC Mas via de regra A recomendação É manter um volume Corrente de 6 a 8 ml Por quilo De peso Ideal Um PIP De 8 a 10 Pressão de pico Platô menor que 30 Ou seja Estratégia protetora É recomendação Forte Das diretrizes De manutenção Do potencial Doador O pH arterial Tem que ser mantido Acima de 7.2 Esses pacientes Podem Apresentar Alcalose respiratória Com muita facilidade Acidose metabólica Com muita facilidade Então a gente vai avaliar Caso a caso A intervenção Que for necessária Para poder manter O pH Acima de 7.2 Se o paciente Tiver arritmia Cardíaca Vamos tratar Normalmente Se fizer Uma FA De alta Resposta Com instabilidade Hemodinâmica Vamos cardioverter Se tiver que fazer Amiodarona Vamos fazer Amiodarona Se o paciente Tiver um bloqueio Atrioventricular Precisa botar Marca passo A recomendação É botar Marca passo Lembrando Que uma pessoa Que Possa ser doadora Pode ajudar Um monte De doentes Na fila De transplante Enquanto O diagnóstico Não estiver Fechado A possibilidade De doação Ou não Não estiver Concluída E você Estiver Mantendo A pessoa Em Glasgow 3 E ele tiver Uma parada Existe Recomendação De reanimar Se o paciente Se o protocolo Estiver concluído E a doação Confirmada Existe Recomendação De reanimar Falando Agora Em relação Ao suporte Emocional E ao registro De todas As etapas Da manutenção E também Da investigação De morte Encefálica Na resolução 2173 No artigo Oitavo Está determinado Que o médico Assistente Do paciente Deve esclarecer Aos familiares Tanto sobre O processo De diagnóstico Quanto sobre O processo De manutenção Daquela pessoa E todas As etapas Desse processo Devem estar Registradas No prontuário Então Tudo O que o paciente Tiver De intercorrência E toda A alteração No quadro clínico O paciente A família Desse paciente Tem que estar Ciente E tudo isso Tem que estar Escrito No prontuário Eu sei Que não é fácil A gente Dar A notícia Nem da morte Encefálica E nem fazer A abordagem Das famílias A respeito Da possibilidade De doação De órgãos Então Algumas Coisas A gente Precisa Observar Para poder Cuidar Dessas famílias Da maneira Mais humana Da maneira Mais delicada Possível Não tem Como chegar Para os familiares De uma pessoa Que está Em morte Encefálica E dar Essa notícia De qualquer jeito Você tem Que planejar Como que vai fazer Você tem Que fazer Essa comunicação De todas as etapas Num lugar Apropriado E se possível Essas famílias Precisam De suporte Psicológico Então É de fundamental A presença Do profissional Da psicologia Participando De todo Esse processo Para nós Apropriadamente Fazermos uma Comunicação De más notícias Você precisa Em primeiro lugar Saber falar Usar um tom De voz Tranquilo Apropriado Você precisa Ter uma expressão Facial Tranquila Serena Você precisa Escutar E você precisa Ter empatia Por aquela pessoa Aqueles familiares Que tanto Estão sofrendo Com a possibilidade De perda De um ente Muito querido Se a comunicação De más notícias Não for feita De maneira Apropriada Se a família Não estiver Ciente De todas As etapas Do processo Se não Houver Confiança Daquela Família Com a equipe Que está Cuidando Do potencial Doador Fica Muito Difícil Se concluir A possibilidade Da doação Então Tudo isso Tem que Acontecer Ao mesmo Tempo E tem que Ser feito De maneira Muito Apropriada Já estou Terminando Viu gente Eu estou Tentando ser Rápida Então Recomendações Básicas Dos guidelines De manutenção Do potencial Doador Falecido Cuidados Básicos De UTI Então Manter a Cabeceira Elevada Manter as Mudanças De decúbito Aspiração De tubo Orotraqueal Somente Se tiver Secreção Manter a Pressão Do cuff Apropriada Manter PAI Colher Gasometria Se for Necessário Passar Sonda Vesical Instalar Termômetro Central Manter Suporte Nutricional Enteral Ou até Parenteral Se for O caso Esse paciente Precisa De controle Eletrolítico Precisa De gasometria Então A recomendação É solicitar Hemoglobina Plaquetas Glicemia Provas Provas De coagulação De seis Em seis Horas Os Eletrólitos Principalmente Sódio E potássio Uma vez Por dia Dosagem De uraia Creatinina Função Renal Função Hepática Se Existir Suspeita De infecção Colher Hemocultura Urocultura Secreção Traqueal Se o paciente Tiver sangramento Fazer dosagem De fibrinogênio TAP TTPA Se disponível No serviço Quem já Acompanhou Um paciente Potencial Doador Vai perceber Que o pessoal Da Opo Pede Para solicitar Um ecocardiograma Para avaliar A função Miocárdica Pensando Na possibilidade Desse paciente Ser Doador De coração Também Fazer Uma Ultração Abdominal Pensando Na possibilidade Desse paciente Ser um Possível Doador De fígado Também É recomendação Das diretrizes Atuais Que os Serviços Tenham Um protocolo Um checklist Com metas A serem Atingidas Na manutenção Do potencial Doador Eu coloquei Esse slide Para lembrar Todos Que Nós Do Uzi Participamos Em 2017 2018 Do projeto Donors O Donors Foi um Projeto Capitaneado Pelo Dr. Glauco Que foi Um dos meus Chefes De residência Que buscava Que buscava Justamente Avaliar A diferença Na manutenção Na qualidade De órgãos Na diferença De perdas Por parada Dos pacientes Que foram tratados Com um protocolo Com um protocolo Com um protocolo Guiado Guiado Por metas E nos pacientes Que não foram Tratados Com um protocolo Guiado Por metas Nas UTIs Do Brasil Participaram Desse projeto Mais de 60 Hospitais E o Uzi Foi um dos Hospitais Brasileiros Que participou Então o objetivo Do Donors Era verificar Se a aplicação De um protocolo Guiado Podia reduzir O número De perda De potenciais Doadores E também Verificar Se a aplicação Do protocolo Aumentaria O número De doadores Efetivos E o número De órgãos Transplantados Por doador E esse É o checklist Que foi utilizado No Donors Observem Que aqui Tem todas As metas A serem Alcançadas Para uma Apropriada Manutenção Do potencial Doador De órgãos E no Checklist Você consegue Marcar Se sim Ou se não E do lado De cada Meta A ser Alcançada Se ela Não estiver Sendo Alcançada Naquele momento Da avaliação Tem as ações Imediatas Que você Precisa Tomar Para poder Corrigir E assim Atingir a meta Numa segunda Avaliação Então tem aqui A saturação Apropriada Acima de 90 O volume Corrente De 6 a 8 O PIP Pressão arterial média Uso de droga Vasoativa A diurese Os valores Dos eletrólitos As glicemias Isso sendo Checado Pelo menos A cada Turno No paciente Potencial Doador Eu coloquei Esse slide Para todo mundo Lembrar Que Um dos dois Pode receber Os órgãos De uma pessoa Em Glasgow 3 Que esteja Em morte Encefálica Ou um doente Que está na fila Ou A lata de lixo Eu sei que Pelo menos Para mim Essa imagem Foi muito Impactante E é uma forma De chamar Atenção Para todo mundo Entender A importância Que tem Um diagnóstico Rápido De morte Encefálica E um cuidado Apropriado Da pessoa Que possa ser Doadora De órgãos Bom Era isso Que eu queria Falar E eu estou Aberta Aqui Para vocês Perguntarem Muito obrigada A todos Jana Oiê Parabéns Parabéns Pela aula Obrigada Andressa Eu acho que a gente Como você falou No início A gente Nesse horário Depois de um dia Bem cansativo A gente precisa ser Um pouco mais pragmático Porque realmente Muita gente Não Não está mais Aguentando Só quer descansar É Mas antes Antes de abrir Para As perguntas Principalmente Dos residentes Eu acho Que teve Alguns aspectos Que você Tocou Que foi De fundamental Importância Que eu considero Que ainda Pode ser Empecilho Na tentativa De manter Possível Doador De maneira Adequada Primeiro Que em muitos Locais A gente Considera Um Glasgow 3 Como um paciente Que não deve Ser investido Que vai ficar Num canto E que É menos um paciente Para eu me preocupar E eu ver Dentro do caos Principalmente De um pronto-socorro Ou de uma UTI Super movimentada Eu sei que Essa mentalidade Vem modificando Mas a gente Sabe que Em grandes Hospitais Públicos No qual Você tem Uma certa Dificuldade De encontrar Leitos Disponíveis Para colocar Esse paciente Até porque Existe uma mentalidade Por que Eu vou colocar Um possível Óbito Entre aspas Quantos pacientes Tem aí Para ser Que estão vivos E que poderiam Se beneficiar Mas eu acho Que a mentalidade É justamente Diferente Esse paciente Ele pode Na verdade Salvar Como você Bem colocou Até 20 pessoas Né E aquele paciente Com Glasgow 3 É um paciente Que deve ser encarado Com uma emergência Tanto para o diagnóstico Quanto para a manutenção Né Muitas vezes A gente tem Dificuldade De colocar isso Nas pessoas Assim Ah Vamos agendar Telegrafia Para não sei quando Ah Eu vou tentar ver Uma pessoa Para fazer o exame Não Esse paciente Tem que ser encarado Como urgência Que quanto mais rápido Conseguimos realizar O diagnóstico Mais rápido A gente vai fazer Intervenções Baseadas na manutenção Mais adequada Para prevenir Ou mitigar Disfunções E mais rápido A gente pode concluir O processo Né De doação Isso eu acho Que é uma coisa Extremamente importante Uma outra coisa Importante É que tudo Que você falou De metas Em relação As metas Que a gente Tem que atingir De hemodinâmica De parâmetros Ventilatórios De condução ventilatória Da parte metabólica Da parte Eletrolítica Da parte infecciosa Nada mais é Se você fizer Uma correlação Do que a gente Já faz na UTI É um doente crítico Normal É um doente crítico Normal Eu até tenho Uma brincadeira Quando eu faço Com os residentes Ou mais Com os estudantes O que é Um intensivista Se um cardiologista É um médico Do sistema cardiovascular O pneumologista Do sistema respiratório O que é Um intensivista Na verdade Um intensivista É um médico De célula É um médico De disfunções orgânicas E a gente Está justamente Para Se a gente conseguir Chegar Numa fase Precoce Diminuir A probabilidade De esse paciente Evoluir Para disfunções Orgânicas Ou se disfunções Orgânicas Já estão Estabelecidas Tentar mitigar A progressão Para falência De múltiplos órgãos Então na verdade Assim Você pode decorar Entre aspas Algum aspecto Mais Mais Pontual Das recomendações Mas se você Mas se você For fazer O que a gente Faz Todo dia Análise Para o sistema O que é Que eu tenho Que fazer Da parte Hemodinâmica É isso O que é Que eu tenho Que fazer Da parte Respiratória É isso Qual é Minha meta Glicêmica É isso Eu tenho Que entrar Com dieta É isso O que é Que eu tenho Que avaliar A parte urinária Metabólica Distúrbio Eletrolítico É isso Em termos De transfusões De hemocomponente Na verdade Nada mais Do que a gente Está fazendo No dia a dia Então Eletrolítico Como qualquer outro Tem que ser Considerado Como emergência Para a gente Fazer a avaliação Diagnóstica E a manutenção Mais adequada Para esse paciente Para que a gente Na verdade Consiga Na verdade Que esses órgãos Sejam aproveitados Da melhor forma possível É isso aí Eu costumo dizer Que quando você Tem um paciente Em Glasgow 3 No leito Que ele possa Ser potencial doador Na verdade Ele não é Um paciente Ele é 20 pacientes Então ele é O paciente Mais importante Da UTI Porque você Cuidando dele Você está cuidando De muitas outras pessoas E é isso Que todo mundo Tem que ter em mente Não é porque Ele está em Glasgow 3 Que do ponto de vista De prognóstico Neurológico Aquela pessoa Não tem mais salvação Mas ela Pode ajudar Muita gente Então Tem que correr Tempo É muito importante Nesse caso Quanto mais demora O diagnóstico Mais o paciente Vai instabilizando E mais difícil Vai sendo Corrigir As disfunções Orgânicas Então é uma urgência Sim E você tem que levar Aquilo ali Como de extrema importância Não é para abandonar O paciente Porque ele está Em Glasgow 3 Pelo contrário Tem que chegar junto E cuidar dele Como doente Mais grave Da UTI Ou do pronto-socorro Ou do centro-cirúrgico Aonde ele estiver Perfeito Eu acho que a mensagem É justamente essa Que é uma mensagem Que vem se modificando O Jean-Louis Vansan Em alguma das suas Belíssimas palestras Ele já falou Que a unidade De terapia intensiva Ela tem que atravessar Os muros da UTI A UTI sem muros Então o paciente crítico Não é aquele paciente Que está na unidade De terapia intensiva Muitas vezes A gente já recebe Esse paciente Depois da fase De restauração inicial Que é uma das fases Mais importantes Se você não fizer Um diagnóstico precoce Uma intervenção precoce Muitas vezes Quando esse paciente Chega na unidade De terapia intensiva Já com múltiplas disfunções A possibilidade De você recuperar Essas disfunções Acaba diminuindo bastante Então esse paciente crítico Ele está Na unidade De primeiro atendimento Que muitas vezes Até pela logista Acaba dificultando O tratamento adequado Ele está Na unidade De internação Então esse É justamente A base Racional Para os times Ou sistemas De resposta rápida Está dentro Do centro cirúrgico Nas cirurgias De alto risco Então a gente Precisa Na verdade Compreender Que o paciente crítico Ele está fora Dos muros Vamos dizer assim Dos alicerces Da unidade De terapia intensiva Eu lembro De um curso De doação De manutenção De doador Que eu fiz Em São Paulo E que justamente Nessa discussão Em algumas cidades Satélite ali Ao redor de São Paulo Não vou lembrar Qual era o nome Justamente porque Eles não tinham Unidade de terapia intensiva Leitos de terapia intensiva Disponíveis E tinha toda Essa problemática De o paciente Com o Glasgow 3 No pronto-socorro Era menos um paciente Para ser visto Eles criaram Leitos Direcionados Como se fosse Um gatilho De uma equipe Para justamente Cuidar desse paciente No pronto-socorro Eles acabavam Não levando Para a UTI Sabendo que Como você falou A unidade de terapia intensiva Seria O melhor local Mais apropriado Para cuidar desse paciente Até porque você tem Uma unidade fechada Com protocolo Monitorização Uma equipe Muito bem definida Mas devido À dificuldade E à grande perda De potenciais doadores Eles criaram Um leito E um time de gatilho Um sistema Justamente Para quando Tinha um Glasgow 3 O pessoal De uma terapia intensiva Ia evitar Os trâmites De terapia Desses pacientes Lá na unidade De pronto-socorro E aí assim Eles comprovaram Que eles conseguiram Aumentar A melhor performance Dos órgãos doados Em termos disso Então isso é uma coisa Que realmente A gente precisa entender E compreender Para a gente conseguir Na verdade Aumentar o número De doações E outra coisa Jana Que você falou Eu acho que você pode Comentar um pouquinho mais É justamente Sobre comunicação De má notícias Que não necessariamente É só apenas Para um processo de doação Acho que cada vez mais Está muito claro Que a gente precisa Sair um pouquinho Dos nossos Hard skills Né Nossos conhecimentos Técnicos Apenas E começar A incorporar Soft skills E um dos grandes Soft skills Que a gente tem Que incorporar Hoje em dia Justamente Sobre comunicação E a gente vê Que como a gente Passa a notícia De como a gente Aborda De como a gente Acolhe Existe até processo Estruturado Para isso Esse curso Especificamente Para isso Isso pode modificar A probabilidade Daquele familiar Concordar No processo De doação Ou não Quer que você falasse Um pouquinho Sobre isso É verdade Andrézinho Comunicação De má notícias Eu fui fazer Um treinamento De comunicação De má notícias Quando Quando a gente Começou A se preparar Para trazer O donors Para cá Até então Ou seja Até 2017 Eu já tinha Quase 20 anos De formada Eu não tinha sido Treinada A respeito De como Dar más notícias E de fato Existe técnica Para isso Mas de uma maneira Geral A vida Vai ensinando A gente A conversar Com a família Então Você precisa Primeiro Dizer a verdade Mas dizer a verdade De uma maneira De uma maneira Delicada Você tem que ter Empatia Pelo sofrimento Do outro A partir do momento Que você Tenta se Colocar no lugar Daquela família Você entende Melhor O sofrimento Pelo qual Eles estão Passando E o tom E o tom De voz É importante Você tem que Falar de uma maneira Tranquila O lugar Que você Conversa Não dá Para falar No meio Da UTI Com todo Com todo mundo Escutando Então A recomendação Dos treinamentos De comunicação De mais notícias É que você Tenha Uma salinha Reservada Que as pessoas Possam se sentar E principalmente Eles precisam Perceber Que você Se importa Que você Se importa Com eles E que você Se importa Com o doente Em questão Então Se recomenda Que não Deixemos O celular Ligado Por exemplo Você deixa O celular Desligado Você vai Para uma sala Reservada Onde Os familiares Possam estar Sentados Onde Exista Silêncio E onde Tenha Também Um lencinho Para eles Enxugarem As lágrimas Onde Tenha Um copo D'água Para eles Poderem Beber Porque cada Pessoa Reage As más Notícias De uma Maneira Tem gente Que grita Tem gente Que se joga No chão Tem gente Que engasga Tem gente Que vomita Tem gente Que xinga Tem gente Que ri E nós Enquanto técnicos Temos que estar Preparados Para lidar Com Todos Esses Tipos De reação E quando A gente Entende De que tudo Isso É normal É particular De cada Ser humano Fica mais fácil Também Para nós Comunicarmos A verdade Tudo É baseado Na verdade E na empatia E na empatia E é incrível Que quando a gente Consegue ter Essas características Que você falou Não só Quando a gente Fala do processo De doação Hoje a gente Teve uma Conversa Bem 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 clara E difícil Com os familiares De um paciente Na UTI Do Primavera Que quando a gente Consegue ter Essa empatia Trazer Tentar passar De maneira clara Transparente E confiante Para os familiares Quanto que o processo De comunicação Ele consegue Sair de forma Mais Tranquila Mais apaziguadora Mais acalentadora Que mesmo você Comunicando Um processo Final de vida Com complicações Muito graves A família Consegue na verdade Compreender Lógico Tem algumas famílias Que compreendem De uma forma Outras famílias Compreendem De outra Nem sempre Com uma única conversa Você vai conseguir Ter um Um alinhamento De condutas E isso a gente Precisa entender Muitas vezes A gente conversa Uma única vez Com o familiar E acha que A família Não aceita Não concorda Tudo bem Ele não aceitou Não concordou Naquele momento A gente precisa Estar o tempo inteiro Tentando orientar Tentando Dirimir Qualquer possíveis Dúvidas Que aos poucos A gente vai conseguindo Que os familiares Compreendam Um pouco melhor Mas isso é um processo Que você falou Muitas vezes A gente vai aprendendo Na prática A gente com seus 20 anos De formado Mas realmente Eu fui ter Comunicação De má notícia Em algum treinamento Mesmo De potencial Doador E a gente Não tem Esses soft skills Na faculdade A gente não tem Esses soft skills Na residência E a gente sabe Que isso Cada vez mais Tem ganhando Notoriedade E importância No dia a dia Da nossa assistência É verdade Eu acho até que demorou Para todo mundo perceber A importância Que é você conversar Direito com as famílias E é óbvio Que é importante E que todo mundo Tem que conversar Direito Ainda bem Deixa eu tentar Aqui Pessoal Alguém levantou A mão aqui Acho que foi Vivi Sou eu André Tem uma pergunta Oi tudo bem Tem uma pergunta No chat Eu acho que Do André Reria É Ele coloca aqui ó Obrigado pela aula Jana Pode comentar algo Sobre pacientes Com Glasgow 3 E muito idosos Existe algum limite De idade E sobre pacientes Com Glasgow 3 E disfunções prévias Por exemplo Renal crômico Não sei se o doutor André Está conseguindo abrir o microfone Talvez Se ele quiser falar Fique mais fácil Para a Jana entender Não sei Oi Jana O que ele Teórico Ah pode falar Vivi É Bom Não sei se eu vou conseguir Esclarecer O que o Andrezinho Perguntou Andrezinho 2 Teoricamente Não existe Limite de idade Para você manter Um potencial doador Principalmente Por conta Da possibilidade De doação De fígado A gente teve Eu não me esqueço Do caso Desse paciente Teve um paciente Uns 4 ou 5 anos Atrás Que internou No hospital Acho que foi Por um quadro Diarreio Com uma infecção Urinária E aí O pessoal lá Pediu Uma troponina E aí A troponina dele Veio um pouquinho alta E ele ganhou A S brilhinta E o vovô À noite Levantou Para fazer chi Para ir ao banheiro Caiu Bateu a cabeça Teve um sangramento Muito importante E acabou evoluindo Para a ME Esse paciente Tinha quase 80 anos E a família dele Foi doadora Ele não foi Um doador Efetivo Porque nos exames Sorológicos Foi constatado Que ele tinha Hepatite Então Ele não foi Um doador Ele foi um doador Por vontade Dos familiares Mas não foi Uma doação Efetivada Por contraindicação Mesmo Por infecção Então Isso ilustra Muito bem Para a gente E eu nunca Vou me esquecer Dele Que não tem limite Então A gente Precisa Fazer A manutenção Dos pacientes Por conta Da possibilidade Deles Serem doadores É claro Que guardadas As devidas proporções Tem paciente Com contraindicação De base Por exemplo Neoplasia Um quadro séptico Completamente Descontrolado Pacientes Com HIV Com hepatite B Já são Contraindicações Absolutas A possibilidade De doação Então Na verdade A idade Não é um limite Mas tem Os casos Específicos Onde Existe Contraindicação Sim Não sei se Eu respondi Apropriadamente Andrazinho Respondeu 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 É porque Agora Como nós Temos Muitas Vezes Super Idosos Na UTI Às vezes Você tem lá Um paciente De 101 Anos De idade E teve Um HSA Com morte Encefálica E partindo Do princípio Que o potencial Doador A gente Deve entrar Com tudo E não deve Esperar Por nada Às vezes A gente Se bate Com a dúvida Né Poxa Cara Ele vai Ele pode Ter órgãos Captados Com essa Idade Mas eu Entendi Que se não Tiver Contraindicações Absolutas A gente Deve sim Se perseguir Ou seja A manutenção Do potencial Doador E a gente Sempre Vai Prosseguir Com a Determinação De morte Encefálica É Na verdade Tudo isso É uma É uma questão Que tem que ser Concluída Em 12 24 horas Então ao mesmo Tempo Que se investiga A morte Encefálica Se mantém O potencial Doador Lembra Quando A gente Demorava Seis horas Entre um Exame Clínico E outro Agora a gente Demora uma Hora Entre um Exame Clínico E outro E em seguida Você já pode Fazer o exame Que constate A ausência De fluxo A ausência De atividade Elétrica Cerebral Então a resolução Nova De final De 2017 Agilizou Muito A possibilidade De diagnóstico De morte Encefálica Então é tudo Concomitante Em um dia Teoricamente Tudo isso Deve estar Resolvido Guardadas as devidas Proporções É claro Porque Na teoria A gente Tem que resolver Tudo rápido Mas nós Temos visto Com muita Frequência Os pacientes Que ficam Em manutenção Prolongada Por dificuldade De conclusão De protocolo Essa fala Jana E Heredia Que Heredia Colocou Eu acho Que é uma fala Extremamente Importante E acho Que com os 20 anos De formado A gente tem visto Algumas modificações Eu lembro De quando Eu era estudante E acompanhava Alguns casos De transplante hepático Enfim O quanto Que eles Naquela época Isso Sei lá Final Da década de 90 Início Do 2000 E que naquela época Se pegava órgãos Praticamente Muito bons Para ser transplantados Aqueles órgãos Assim Lisos Vamos dizer assim Justamente Para você não ter Grandes riscos De complicações De falência Enfim Mas hoje Com a melhoria Da técnica De imunossupressão Da técnica cirúrgica Com a curva De aprendizado Que a gente Tem visto Nos grandes centros O que tem se visto É que até órgãos Vamos dizer assim Limíticos Borderlines Ou órgãos Realmente assim Muito detonados Entre atos Vamos dizer assim Eu passei agora 15 dias Agora não Recentemente Lá no Einstein E ele se tornou Einstein se tornou Um centro Em que esses órgãos Que quase ninguém quer De transplante renal Eles têm pego E transplantado Que muitas vezes No caso do transplante renal Você ainda tem a terapia Renal substitutiva Que você pode manter O paciente Durante mais tempo Mas no caso Hepático Principalmente Naqueles casos Com falência hepática E cefalopatia hepática Mesmo que você Não tenha um órgão Ideal Esses órgãos Intermediários Eles podem ser O decisivo Para que esses pacientes Consigam sair Daquela fase mais crítica E talvez No segundo momento Até transplantar Uma possibilidade melhor Em termos de condição Funcional E clínica Do paciente Então eles têm pego É tanto que A lindade limite De doação Tem aumentado Até mesmo Para a cirurgia cardíaca Muitas vezes Tem aumentado E cada vez mais Provavelmente Isso vai aumentar Lógico Como vocês ressaltaram Guardadas Devidas proporções Mas há uma tendência Talvez De a gente não se basear Tanto pela idade E talvez avaliar Órgão por órgão E ver a viabilidade Daquele órgão Em ser transplantado Ou não Mesmo que não seja Um órgão ideal A depender da condição Clínica do paciente Um outro ponto Que eu acho que Merece destaque É que a gente Como clínico E não participando Da órgão A gente está ali Para definir O gráfico 3 E finalizar o diagnóstico E chamar a central De transplante Para definir Se vai ter condições De transplante ou não E essa interação É extremamente importante Eu já vi muitos casos Que assim Ah, eu não vou nem Abrir protocolo Porque eu acho Que não vai transplantar Ninguém vai querer Gente, muitas vezes A gente não está envolvido No processo de decisão Daquela captura De órgão Ou não Então talvez Seja muito mais prudente A gente fazer Nossos trâmites Burocráticos De abrir protocolo Finalizar protocolo Fazer a devida manutenção De forma mais séria De possível E comunicar A central de transplante Para que em comunicações Com as equipes Transplantadoras Definam Se vão realmente Ou não Transplantar aquele órgão Ah, André Mas eu vou abrir protocolo Mesmo sabendo Ou tendo Uma possibilidade De De não transplantar Eu não sei Se essa Essa postura Ainda se mantém Mas uma coisa Que eu aprendi Nos cursos que eu fiz É o seguinte A abertura do protocolo E a finalização Ela tem que ser feita Independente Se o paciente Vai doar Ou não É obrigatório É obrigatório Não é uma opção Morte encefálica É um diagnóstico Independentemente Daquela pessoa Ser doadora Ou não Ela tem que ser Diagnosticada Como alguém Que está Em morte encefálica Ou não Então é obrigatório A investigação E durante a investigação Aquele doente É um doente crítico Que tem que ser cuidado Da mesma maneira Que os outros E a nossa obrigação É essa É buscar o diagnóstico E fazer a manutenção Só se define Se a pessoa Tem possibilidade De ser doadora Ou não A partir do momento Que se conclui O diagnóstico Então é isso aí É obrigatório Buscar o diagnóstico É nossa obrigação Mantém Enquanto tudo Não estiver Definido E quando Você tiver Um diagnóstico Você vai avaliar A possibilidade Daquela pessoa Ser potencial doadora Mesmo Ou avaliar Se ela tem Alguma contraindicação A doação Muito bom Pessoal Mais alguma pergunta Deixa eu ver Se tem alguma coisa No chat Jôs excelente Sou sua fã Jana Parabéns Jana A aula muito boa Muito obrigada Jana Para presidente do Brasil Muito bom Pessoal Alguém tem mais Alguma pergunta Alguma dúvida Eu acho que foi Extremamente Interessante Essa aula Nesse momento Até justamente Para a gente Quem tem pergunta Vivi Os residentes Eu só queria Agradecer A Jana A você Andrazinho E a todo mundo Que esteve aqui Com a gente Por estar compartilhando Isso Obrigada mesmo Muito bom Eu quero Não beba não É meu Muito obrigado Pessoal Boa noite Eu acho que dá Para todo mundo Descansar Eu acho que foi Bem Pragmática Bem Pontual Mas deu para a gente Discutir Alguns pontos Bem interessantes Pessoal Boa noite Obrigado pela atenção De todos Boa noite Tchau